Agora sim, vamos conferir como foi a movimentação no domingo da classificatória internacional ao freio de ouro em Montevideo, no Uruguai. Os animais que garantiram vaga para esteio. O início das provas está previsto para as 10 horas da manhã. Ainda faltam duas horas, por isso tudo parece muito tranquilo. No restaurante do Prado, flagramos o jinete Antonieto se deliciando com uma amêbia luna. Pão típico daqui, uma delícia. Pouco tempo depois, olha ele aí, pronto para correr. Na prova de mangueira, um susto. O jinete Javier desequilibra, fica preso por instantes no estribo. A égua não reage e o jinete consegue se livrar. Monta e é aplaudido. E a prova continua. Ao contrário do dia anterior, o céu está limpo e o tempo seco. Começa a prova Bayar Sarmento. Somadas as notas, vamos aos classificados. Nos machos, o quarto lugar ficou com o pacífico Xolteron e Matias Horta, cabanha lá pacífica. E pelo jeito, valeu a torcida da família do seu Braulio. O cavalo de criação deles, que era o mesmo do Boeiro Branco, garante o pódio e a presença em esteio. Corre Cordeiro, da cabanha setembre, que já foi bronze com o Jaguel Boca Preta, está novamente na final do Freio de Ouro. Desta vez, com o Jaguel Hilton 654. A culminação de uma parte do ciclo, que começou no ano passado, termina hoje. Agora, temos a expectativa de chegar da melhor maneira a esteio para correr a final. E o primeiríssimo lugar fica com o conjunto do Paraná, Liseu Oscar Bosgardim e RD Entonado, da cabanha Brafe. O único cavalo tubiano da classificatória fez bonito. Deu certo de ganhar a prova. Eu só tenho que agradecer toda a equipe que eu tenho lá em casa, todos os clientes e a equipe veterinária que está junto sempre. Acabamos vancendo a prova. Obrigado. Elen Provinciana. A Almelorça comemora a vaga conquistada com o Quelen Provinciana. Mais uma vez a cabanha lá quebrada estará em esteio. E Javier da Silva, que já estava feliz, ficou ainda mais com o título de ginete destaque da classificatória. Nós seguimos novamente, graças a Deus, assim que novamente estaremos por segunda vez em esteio. Em terceiro lugar entre as fêmeas, Júlio Rax e Faixa Pampa do Rebuliço. Vitória dedicada ao Ramiro, que nasce em junho. E a torcida é para que o filho também goste de cavalos. Se Deus quiser vai. É? A gente vai fazer força. O segundo lugar no pódio fica com Juan Bibo, ilusionada Constância Sem. Feliz da vida com o resultado, o criador uruguaio e proprietário da égua brinca e provoca os brasileiros. Ojo com o Maracaná, que venimos os uruguaios. Pacífico, Cholte. Rogida Cabanhos Charrua seguiu a intuição e se deu bem. Pelo fato de termos vindo cinco vezes aqui, cinco vezes conseguido. Então, time que está bem não se mexe. Vamos continuar vindo, se Deus quiser. Levando em conta que Ricardo teve poucos dias com a égua, o resultado foi muito além do esperado. Ricardo Gigena Vregue e Formosa Charrua vencem nas fêmeas. A classificatória é o freio de ouro de Montevidéu. A gente estava em semana de prova, fazia duas semanas que eu não montava a égua, eu vim montar quarta-feira nela aqui em Montevidéu. Mas isso tudo a gente só dá certo, só tem um resultado final como foi hoje, se a gente tiver pessoa de confiança trabalhando com a gente. E graças a Deus hoje a gente tem um pessoal muito qualificado, de muita confiança. E graças a Deus hoje a gente tem um resultado final como foi hoje. E graças a Deus hoje a gente tem um resultado final como foi hoje. E graças a Deus hoje a gente tem um resultado final como foi hoje. E graças a Deus hoje a gente tem um resultado final como foi hoje. E graças a Deus hoje a gente tem um resultado final como foi hoje. E graças a Deus hoje a gente tem um resultado final como foi hoje. E graças a Deus hoje a gente tem um resultado final como foi hoje. Legenda por Sônia Ruberti